Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios da Capitalizo. Nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos e hoje eu pedi para o setor de análise trazer duas ações, duas empresas que podem se beneficiar muito com esse pacote americano de infraestrutura e que podem, claro, tanto as empresas quanto as ações subir ainda em 2021. E não só o pacote, pessoal, mas também o crescimento da economia americana esse ano. Antes eu só quero deixar um recado, a nossa promoção, pessoal, o Rastreador 22, que dá 22% de desconto na compra do nosso produto Full Trader, foi postergada até hoje, no final do dia, nós tivemos recorde de vendas aí essa semana e o pessoal pediu para postergar. As informações estão aqui na descrição e no final do vídeo eu volto para comentar mais a respeito. Então foi anunciado, pessoal, a intenção do Biden de aprovação, basicamente o que falta agora é negociar com os republicanos para aprovar esse pacote, que pode chegar a 2,3 trilhões de dólares para renovar a infraestrutura física e tecnológica dos Estados Unidos. E além disso, o presidente americano defendeu investimentos em veículos elétricos, energias renováveis e rede elétrica para estimular a economia norte-americana. E nós temos duas empresas brasileiras que têm posição significativa lá e que acabam se beneficiando desse cenário, que é a Gerdau e a WEG. E a grande vantagem, pessoal, que são duas empresas que... Ah, os Estados Unidos vai começar a crescer e agora elas vão começar a crescer mais forte, né? Porque os Estados Unidos esse ano vai crescer em ritmo de país emergente, né? Os Estados Unidos vai começar a crescer e agora a gente já vai começar a trabalhar com eles. Não, eles têm uma posição de anos, né? Então eles acabam se beneficiando na veia aí dessa recuperação americana. Então não só a questão do pacote, mas como o crescimento que a gente deve ter bem forte da economia americana em 2021 ajuda tanto nos resultados de WEG quanto nos resultados aí de Gerdau. Em relação a Gerdau, né, pessoal, foi dentre as empresas siderúrgicas aqui do Brasil a que melhor conseguiu se recuperar aí nos últimos anos, né? Principalmente em termos de alavancagem, fez um dever de casa de forma bem interessante, né? E apesar de ter vendido alguns ativos nos últimos anos, incluindo operações nos Estados Unidos, a Gerdau continua com posição significativa no mercado americano, tá? Tanto que quando a gente pega aqui de receita líquida é 30, quase 39% e margem ebítida foi em torno aí de 23,5%. Só não foi maior porque a alta dos preços de aço aqui no Brasil foi maior do que lá. Isso acabou ajudando bastante os resultados por aqui, tá? Em aço especiais, pessoal, a Gerdau fornece para a indústria automotiva nos Estados Unidos, para veículos comerciais e quando a gente pega a indústria automotiva por lá, ela já está em níveis pré-pandemia, com boas perspectivas aí para 2021, fornece para a indústria agrícola e também para construção e energia, sendo que o setor agrícola permanece bastante resiliente nos Estados Unidos. Além disso, a empresa já tem uma quantidade significativa de pedidos chegando, principalmente do setor de construção, e nós tivemos essa recuperação de aço, não foi tão grande, mas nós tivemos uma boa recuperação nos preços de aço por lá, que deve ser mantido também, né, pessoal? Um dos indícios que o preço do aço deve continuar elevado, não só no Brasil, mas principalmente nos Estados Unidos, é que a taxa de utilização da produção já está em cerca de 80% por lá. Isso acaba ajudando bastante a Gerdau, tá, pessoal? Então, na veia, né, pacote de infraestrutura e crescimento da economia americana em 2021 aqui a Gerdau. Em termos de ações, né, pessoal, as ações da Gerdau sobem bem esse ano, aí a GGBR4 sobe 32%, e em 12 meses sobe 176%. Já a Goal 4 sobe um pouco mais ainda, que a GGBR4 sobe 186% em 12 meses. Outra empresa que se beneficia também é a WEG, né, pessoal? A WEG tem 25% da receita dela da América do Norte, a que inclui as operações no México, e é muito importante, tá, pessoal, que a gente comente a respeito dessa posição estratégica da América do México. Por quê? Porque nos Estados Unidos eles têm três filiais comerciais, seis parques Fabriz e oito centros de distribuição, só que eles têm cinco operações, cinco parques Fabriz no México, então eles têm esse ganho com sinergia, né, pessoal? A gente não pode esquecer que a WEG tem competidores aí de peso, né, como a Siemens, como a GE, como a ABB, mas a WEG, né, em termos de gama de produto, é que tem o melhor portfólio hoje, tá? Então essa posição no México é muito estratégica para o crescimento da WEG nos Estados Unidos. A WEG já vem aumentando o fornecimento de grandes motores para a refinaria nos Estados Unidos, apesar dessa parte de petróleo, hoje está um pouco mais atrasada do que energia e agricultura, né, a empresa deve continuar ganhando participação no mercado americano, especialmente na parte de transformadores junto a concessionárias de energia, no mercado industrial e também em energias renováveis, né, Lembrando que a WEG acelerou desde 2017, né, fortemente aí na abertura, né, de fábricas de transformadores no México e nos Estados Unidos, visando, né, já esses mercados de energia solar e eólico na América do Norte, tá? E além disso, na parte de motores comerciais, eles também vêm aumentando participação de mercado, tá, pessoal? E o Biden, né, como eu comentei antes, ele vai focar também bastante nessa parte de energias renováveis, né, então transformadores, energia eólica, tudo isso, né, a WEG está bem posicionada no mercado americano e como a gente está vendo aqui, ela tem o melhor portfólio entre as empresas aí que ela compete no mundo todo e com essa posição no México ela acaba se beneficiando também, tá? Esse ano as ações da WEG caem em torno de 2%, em 12 meses sobem em torno de 90%. Então, para quem está de olho, pacote de infraestrutura americano, energias renováveis, recuperação da economia americana e forte crescimento em 2021, WEG e Gerdau são duas empresas brasileiras, mas que são companhias globais que acabam se beneficiando desse cenário, tá certo, pessoal? Como eu comentei, né, nós estamos aqui com essa promoção do cupom rastreador 22, que dá 22% de desconto na compra do nosso produto Full Trader, que são as recomendações de curto, médio e longo prazos, já que também tem as recomendações do Invista em Ações. Além disso, nós temos o Top Fundos, que são recomendações de fundos de investimento, incluindo fundos imobiliários, o Carteiras Capitalizo, que é a parte de renda fixa, do Top Fundos, o Invista em Ações, criptoativos, que são as carteiras diversificadas, e o nosso produto completo. De qualquer forma, se vocês tiverem qualquer dúvida, né, pessoal, podem dar uma ligada pra gente, 40039127, mandar um e-mail pro contato arroba capitalizo.com.br e quem preferir, né, pessoal, pode nos chamar no WhatsApp, é só clicar no link que vai estar aqui na descrição, pode mandar um áudio, uma mensagem, que com certeza a gente vai atender todos vocês. Tá certo, pessoal? Grande abraço a todos e até mais.